Espero que Bespin seja um lugar tão seguro quanto você faz parecer. Relaxa, princesa. Eu conheço um cara lá que vai cuidar da gente. Veículo se aproximando. Por favor, identifique-se. Vocês têm permissão para pousar? Não, eu não tenho permissão. Eu preciso falar com Lando Calician. Permissão concedida. Pousem na plataforma 327. Viu? Não se preocupe. A gente se conhece há muito tempo, Lando e eu. Quem está preocupada? Como você está, seu velho pirata? É tão bom ver você. E como você está, Tio Baca? Olá. O que temos aqui? Eu sou o C3P1, ciborgue de relações humanas. Seu verdadeiro lugar é aqui, entre as nuvens. Bom, ele parece bastante amigável. É. Bastante amigável. Então, o que veio fazer aqui? Ah, reparos. Será que pode me ajudar? O que fez com a minha nave? Sua nave? Esqueceu, é. Você perdeu ela pra mim. Sem trapaça. É o hiperpropulsor. Ok. Vou mandar o meu pessoal consertar. Você gostaria de um refresco? Todos estão convidados, é claro. Ficaríamos honrados, se se juntasse a nós. Estas instalações são fundamentais, mas devem ser suficientes para congelar Skywalker para sua jornada até o Imperador. Testaremos ela no Capitão Solo. Este acordo fica pior a cada instante. Eu te amo. Ele está vivo e em perfeita hibernação. Pode levar o Capitão Solo para Jaffa, o Hudge. Emissie a câmara para Skywalker. Calrícia, leve a princesa e o Link até a minha nave. O que você acha que está fazendo? Eu não vou a lugar nenhum até resgatarmos o Han daquele caçador de recompensas. Então vamos até a Falcon para impedi-lo. Ei! O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Pra sempre. Super precisando das assistências! Pare, prepare-se para ser eliminado. 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 Estão indo atrás do pé e do solo. Pare, parem eles! É ele! Essa é a nave do Boba Fett. Vamos, princesa. Temos que alcançar a falta. Meus homens já devem ter consertado o hiperpropulsor. Devem? Ei, aqui! Estou preso! Agora vamos com calma. Aqueles palhaços imperiais estão por toda parte. Se alguém tentar passar por essa porta, abram fogo. A Millennium Falcon não pode sair da plataforma de pouso, entendido? Eles estão me deixando de fora. Esta é a minha cidade. Minha! É, parece que você tem um problema com os top troopers que merecem sua atenção. Se pelo menos o R2 estivesse aqui, estou começando a sentir saudade daquele droidezinho. Não se preocupe. Vamos recuperar aquele cartão de acesso. Sua preciosa cidade da Globes pertence ao Império agora. Aquele pedaço de sucata na plataforma também. Cara, adoro provocar rebeldes pedidos por paredes de laser. É, vocês não me pegam! Vocês não me pegam! Hora de dar a esses soldados um gostinho da minha relbicavir. Por que este maldito elevador não funciona? Soldados! Hora! Rápido, para Falcon! Antes que aquela nave tarda com o Han! Eu sabia que conseguiríamos! Claro que sabia! Sem sinal do caçador de recompensas. Vamos voltar para Falcon. A rampa não está baixando. Chewie, veja o que pode fazer. Não deixem eles consertarem aquela nave. O Vader disse que eles furaram o jantar com eles. Peguem-nos! O Vader disse que ele não está baixando. Estamos condenados. Tudo por causa da nave inútil de um bastão de dólar. Inútil? Fizemos o percurso. Quer ser um inimigo de 12 parsecs? O Vader disse que ele não. Serag NOTICA... aaa! presidenta significa que ele está no controle com a địza social networklli. NãoAPE, pode sermos dentro daqui. Aquela nave não vou em saída daqui! Não dá para essas moças gigantes e desajeitadas irem mais rápido se elas precisam ser verbou destruídos. Por percurso. Que beleza! Não. Não! 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 A cidade inteira precisa de repara. Nunca vamos fugir! Como o Chilbarka vai conseguir se concentrar com todos esses disparos? Ele é só um Uki, sabia? Só bola de pelo polguenta. Você sempre demora assim? Estamos com pressa, sabia? Eu não gosto mesmo desse caçador de recompensas. Somos dois. Que beleza, que verdade, hein? É melhor ter um beijo tocado nas minhas capas. Enfim nas minhas capas. O que pode haver? Você pode desistrar das minhas capas? Jurevão. Eu não gosto de desistrar. Eu nunca gosto de desistrar. Gente, por um valeu, a gente tem aفbeh preciso desistrar. Por um valeu, o time de desistraria é explica. Já sabe? Eu já sabemos que desistraria são os inimigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por meio da força, coisas você verá. Outros lugares. Han? Leia! Eu vi uma cidade nas nuvens. Amigos, lá você tem. Preciso ir até eles. É por isso que os seus amigos estão sofrendo. Mas posso ajudá-los. Eu sinto a força. Ah, não. Nunca vamos tirar isso daí. Ah, não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.